Mãe, até a molecada que tá vindo aí na cena do trap e tal. Contato com a música, como é que foi? Conta pra gente. Cara, tipo, eu sempre gostei de música, sempre, mas eu nunca cantei. Nunca, tipo, como eu te disse no começo, nunca consegui fazer a composição. Nunca, nunca, nunca. E aí eu sempre gostei, tipo, eu escutava muito as músicas circulares dos caras, né? Roderick, Futuri, Guna, escutava muito os caras da gringa. Aí eu escutava, eu falava, cara, eu quero começar a fazer isso. E eu tentei mais assim, eu não tinha o pensamento ainda de fazer o gospel. Eu tava pensando em fazer pro mundão mesmo, no circular. E aí eu tava até, tipo, afastado no tempo. E aí eu querendo, querendo, eu falei, cara, eu vou gravar. Eu tava aqui em São Paulo, né? Aí eu fui lá pra Goiás, né? E eu falei, pô, vou gravar lá. Aí comecei a procurar, porque lá, tipo, é meio escasso um pouco, assim, de você achar produtores que, no caso, grava trap, né? Que, tipo, é focado no trap. Lá é mais um sertanejo. Pode crer. É um worship, né? É diferenciado ali. E aí eu procurando alguém pra fazer, tipo, um trap, não achava até que eu achei, né? E aí eu falei, cara, eu vou gravar. E aí eu lembro que eu gravei uma música. Gravei ela, tipo... Nem convém falar, né? Gravou, gravou. Gravei, gravei. Escrevei uma música, né? Escrevei uma música aí. Só que ela eu ia lançar no meu canal. Nesse canal que é meu hoje, né? Pode crer. E aí Deus não deixou, cara. Deus já tinha um propósito ali. E, tipo, deu errado. Aí eu não consegui, tipo, lançar a música. Aí do nada eu perdi a música. O rapaz também lá perdeu. E eu falei, cara, o que que tá acontecendo? E aí eu falei, cara, eu vou lançar no meu canal. E não deu certo. Não deu certo, não deu certo. E aí foi indo, foi indo. Aí, tipo, minha mãe sempre falava pra mim, meu filho, eu volto pra presença de Deus. Porque assim, eu nasci no lar cristão, né? Sempre fui pra igreja. Só que a gente tem aquele tempo de rebeldia ali, né? Sim. Que a gente escapa ali pro mundo. Só que a gente vive uma ilusão. É, ilusão, né, mano? E aí, tipo, eu comecei a escutar mais, né? Minha mãe sempre falava, eu... Ah, minha mãe tá chata, viu? Ela sempre falava, pô, meu filho, bota pra Deus. Nossa, eu não aguento mais isso, cara. Só que eu te falava, ela tava querendo meu bem. E eu entendi isso, mas ao mesmo tempo, o diabo, ele faz você pensar que é chato, né? Você fala, caralho, coisa chata. E aí, eu comecei a ir. Falei, Deus, eu tava numa vida assim, bem... Aqui em São Paulo, tipo, uma vida, tipo, nossa, cara. Muita coisa, eu já fiz muita coisa. É, mano, bem conturbada, mano. Bem conturbada, lá na minha quebrada mesmo, né? Que tá em Paulista. E aí, tipo, eu saí de lá e falei, Deus, eu vou acabar com isso. Chega, eu não quero mais isso. Conversei com todo mundo. Tipo, voltei e falei, pô, tô indo pra Goiás. Porque eu sabia que se eu não voltasse... Se eu voltasse pra Goiás, eu ia mudar. Mas se eu tivesse ali no meio deles, eu ia continuar na mesa. Era fugir da aparência do mal. As vezes a galera não entende, né? Tipo assim, ah, o cara ficou mala, virou crente, ficou mala. Mas é porque às vezes você não tá preparado. Hoje você pode colar com a galera. Hoje é, hoje é mais tranquilo. Oi, aí, mano, como é que você tá e tal. Mas naquele tempo você queria fugir um pouco daquela parada toda, né, mano? Eu entendi que aquilo não era mais o meu ambiente. E que se eu ficasse, eu nunca ia mudar. Muito bom. Então, tipo, procurei me desvincular. Conversei e falei, pô, galera, tô numa saída aí. Eu preciso, tipo, quero mudar o rumo da minha vida. Quero procurar um sentido novo. Que não seja esse, que esse daqui pra mim já acabou, já não aguento mais viver assim. Já tava até despertando a depressão em mim, cara. Caramba, mano, sério, cara. Um negócio assim, tipo, no meu coração, sabe? Aquela aflição de você tá vivendo um dia após o outro. E eu falei, Deus, eu não quero mais isso. Parece que você tá vindo sem propósito, né? Sem propósito nenhum, sabe? E aí eu falei pra Deus, eu falei, Deus, eu quero mudar de vida. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe, né? Falei, mãe, tô querendo ir pra Goiás aí. E ela falou, vem, mas vem pra cá, já mudado. Vem pra mudar, meu irmão. Vem pra ficar de cê. Vem pra ficar assim, não. Eu não quero você aqui assim, não. Falei, não, pode ficar tranquilo. Eu vou, vou ficar tranquilo aí. Eu vou procurar Deus. E aí foi. Cheguei em Goiás, falei pra Deus, Deus. E eu desafiei a Deus, cara. Cheguei, né? Ele falou, eu olhei pro céu, já tava cansado. Sabe quando você tá exausto, você fala, cara, eu não vejo mais esperança em nada. Mas Deus, se o Senhor tá aqui, eu creio. Amém. E eu virei pra Deus, falei, eu olhei pro céu, eu nunca esqueci desse dia. E eu, assim, tipo, eu acho que pode falar isso daqui também, né? Pode, fica à vontade, mano. Cara, eu era muito viciado em fumar. Eu fumava maconha mesmo. Não, pode falar de boa, mano. E aí, tipo, nesse dia eu lembro que eu tinha um pegado, eu tinha ido lá na biqueira lá em Goiás. Fui na biqueira lá em Goiás. E aí peguei com o cara e minha mãe, tipo, eu falei, minha mãe que ia mudar, eu já tava, tipo, vindo pro caminho errado de novo. Falei, pô, e tal. Aí, tipo, eu já peguei. E aí, como eu já conheci uns rapazes lá também, né? E aí eu peguei, subi. Aí quando eu fui pra porta, fiz lá um negócio tranquilo. Fui pra porta pra fumar. Bateu aquela ansiedade no coração, aquela depressão, cara. E bateu forte, eu falei, Deus, eu não aguento mais isso, pai. E eu olhei pro cigarro assim, eu falei, pai, eu olhei pro cigarro e olhei pra Deus. Falei, Deus, se o Senhor for Deus na minha vida mesmo, se o Senhor for o Deus que tá falando na vida da minha mãe, pra me voltar, que o Senhor vai ajudar, eu quero ver isso, pai. Porque se não for o Senhor, pai, eu acabo com a minha vida, pai. Chega, eu não quero mais viver assim. Peguei o cigarro, não fumei. Pisei e fui pra casa. Joguei, peguei os negócios, joguei tudo fora. Aí eu falei, Deus, a partir de hoje. E eu falava, não, vou fazer a minha parte. Porque se eu não fizer a minha parte, não tem como temer, né? Tem uma mão dupla ali, Deus faz o impossível, você faz o possível. Uau. Essa é boa, hein, pai? E aí eu fiz o possível. Deus faz o impossível, você faz o possível. Você faz o possível. Essa foi boa, hein, mano? E aí, tipo, eu comecei, tipo, foi o tempo que eu comecei a juar mesmo. Pegava todo dia a Bíblia, minha mãe não deixa mentir. Bíblia, jejum, foi o tempo que eu falei pra você que eu acordava às sete horas. Todo dia às sete horas e até às seis. E hino, 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 hino. E aí, tipo, me fortifiquei novamente. Aí foi o tempo que eu até falei com o... é o Marcos, né? O Marcão? O Marcão? Não, é o... O Jó. O Jó. O Jó, o Jó. Né? Foi o tempo que eu, tipo, peguei firme na Videira, já era da Videira, aí voltei pra Videira. Né, Videira ali, tipo, a Igreja Célula, assim. E aí eu comecei a liderar ali de novo, já peguei firme e falei, cara, eu vou me fortificar. Aí comecei pra igreja de novo, peguei firme e, cara, eu vivi uma transformação tão absurda na minha vida. Cara, que eu senti a presença de Deus. Nós tava passando muita necessidade nessa época. Daí minha mãe, tipo, apesar dos negócios que tava passando, o diabo tava tentando forçar ela, meio que duvidar. E Deus me usando também pra falar com ela. E eu lembro que o dono da casa lá, ele virou pra gente e falou, ó, não tem como vocês ficarem que vocês vão ter que ir embora. E nós não tínhamos dinheiro pra nada, cara. Não tínhamos dinheiro pra mudar, não tínhamos dinheiro pra nada. E Deus, ele tocou no meu coração e falou, meu filho, tem uma passagem que fala. Cara, se eu cuido dos passarinhos e não deixei de faltar pra eles, você não é muito mais importante que os passarinhos? Cara, isso bombarde o meu coração, cara. E eu comecei a chorar e falei pra minha mãe, mãe, a senhora crê em Deus? Escuta o que eu tô te falando. Deus não vai deixar a gente ficar envergonhado. Deus, ele vai preparar e a gente vai mudar e vamos avançar. Dito e feito. Rapaz ia lá em casa todo dia. Não, vocês têm que mudar, vocês têm que mudar. Já tava enchendo o saco e eu já queria não descer da cruz, cara. Já querendo falar um monte de coisa pro cara também, que ele já tava enchendo o saco. E minha mãe, não, meu filho, não desce da cruz, não. E eu, mãe, se ele vir mais uma vez... Eu vou descer. Eu vou descer. Os pregos já não tá segurando tão forte. Já não tá aguentando mais, pai. E aí, tipo, ele veio. E aí eu cheguei nele, mas conversei de uma forma tranquila, né? Cheguei e falei, ó, cara, tipo, a gente vai mudar. Só espero que você dê um tempo, porque a gente não vai morar na rua, cara. Não tem como a gente morar na rua. Tinha meus dois irmãos mais novos. Aí falei, a gente não vai morar na rua. Mas aí, tipo, foi lá e Deus fez. Cara, foi acho que prazo de... Algo bem específico pra vocês verem que Deus, ele cuida do mínimo detalhe, cara. Algo bem importante que eu senti de Deus, de falar isso aqui. Eu sempre gostei do bolo gelado que minha mãe fazia. Sabe? E no tempo a gente não tava tendo condição nem pra fazer essas coisas, né? Comprar o básico. A gente comprava o básico dos básicos. E aí, Deus falou pra mim. A fé sem obra, ela é morta. Tenha fé. E eu lembro que eu fui lá na geladeira. Né? Olhei a geladeira vazia. E aí, eu olhei pra ela e falei, pai. Cara, eu já comecei a agradecer. Não tinha nada, mas, pai, eu agradeço por essas comidas que tem aqui. Nossa, essa geladeira tá cheia, hein, pai. Nossa, eu agradeço por tudo isso. Agradeço por esse bolo gelado que tá aqui. Nossa, tá uma delícia. Caraca, mano. Cara, foi prazo, assim, de eu terminar no outro dia. No outro dia. Sem curtição, cara. Deus é maravilhoso, mano. Tá ligado? Eu nunca esqueço disso. Deus, tipo, ele cuida dos mínimos detalhes, cara. No outro dia, minha mãe chega cheio de sacola. E no final, ela virou pra mim e falou, meu filho, eu vou fazer um bolo gelado. E eu não tinha conversado com ela. Eu não falei nada. Falei isso comigo e Deus. No secreto, né? Minha mãe chegou e falou, pô, vou fazer o bolo gelado. Aí eu falei, mentira. Caraca. Eu comecei a chorar, cara. Isso me emociona, mano. Porque, tipo, é algo assim que Deus cuida, tá ligado? Deus cuida nos mínimos detalhes, pô. E ela fez o bolo gelado. Eu falei, Deus, o senhor é fiel. E Deus falou pra mim, quantos dias que vocês vão sair daí? Dito e feito, minha mãe conseguiu lá pegar um dinheiro. Nós mudou. Nós conseguimos pagar ele. Conseguiu alugar outra casa mil vezes maior. Bem melhor. Casa solo. Porque na hora que nós morávamos, era a casa que, tipo, tinha um vizinho no mesmo lote. Era uma casa solo enorme. Deus mudou tudo. Nós compramos TV. Teve aquelas TV de... Essas daqui mesmo, tipo, nós tinha TV de cubo. Deus abençoou pra gente comprar TV. Compramos tudo, cara. E Deus abençoou. E voltando no contexto da música... Caraca, velho. Que forte, mano. Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso. Nossa, cara. E aí, tipo, no contexto da música, foi o tempo que eu comecei a buscar muito. E Deus falou pra mim. Eu não deixei você fazer lá, porque eu queria você aqui. Eu falei, Deus, amém. E eu vou fazer pro senhor. Mas eu falei, pai, eu vou ser sincero. Eu não sei nada. Eu não sei rimar. Eu não sei fazer nada. Que o senhor faça por mim. E ele falou, eu vou te dar o conhecimento. Faça a sua parte. Só que nem eu falo. Eu sempre tive isso comigo. Se eu posso, tipo, entender mais um pouco da cultura do hip-hop. Se eu posso entender um pouco mais da cultura do trap. Porque o trap e o hip-hop, tipo, primeiro eu vi o hip-hop, depois o trap. Aí eu comecei dando uma escutada, eu comecei a escutar batalha de rima, né? Veio os caras. Eu via muito o Jay, o Jay-Luke, o Zulusão. Tipo, eu via muito os caras, tipo, até o Orochi, o César. Os caras, no tempo de que rimava ali. Começava a ver eles e falava, cara, se os caras podem, minha mentalidade foi o quê? Se os caras podem, eu posso. Os caras não é diferente de mim, cara. Eles têm dois braços, eu tenho uma mente. Tem tudo que eu tenho. Qual que é a diferença desses? Você precisa exercitar, né, mano? Eu preciso exercitar isso. E comecei, comecei, fiz a primeira música, remando contra a maré, né? Que é vivo nesse mundo, mano. Eu estudo aqui. Remando sempre contra a maré. Na minha fé, está formada no Cristo Nazaré. Aí foi aí. Pô, lancei. E aí, cara, tem aquele negócio. Não começou, tipo, a primeira música, eu acho que pegou 20 visualizações, cara. É. E aí, tipo, o Niko já tentou me desanimar. Falou, pô, 20 visualizações, cara? E aí, eu já comecei a hora minha, mano? Não, não. Você vai ver, é minha mãe. Minha mãe, eu tenho certeza que eram as 10. Eram as 10 dela, certeza. Aí os likes, cara, eu ficava me humilhando, sem condição. Eu ficava me humilhando, tipo, mandavam nos stories. Ô, galera, por favor, me dê essa força. Faltava chorar, cara. Eu, por favor, me dê essa força. Ah, galera, tipo, custa nada vocês, tipo... E nos meus status, na época, eram 300 pessoas que via, pô. Aham. Pra, eu acho que 10 curtidas. Eu falava, Deus... Aí Deus começou a mudar isso em mim, né? Comecei a falar, meu filho, não quero que você olhe pra isso. Você não foi criado pra olhar pra isso. A palavra de Deus fala que nós vivemos por fé, não pela vista. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu criei. Assim como foi que eu declarei lá na geladeira, eu declarei também sobre esse propósito na minha vida. As pessoas no meu Instagram não vão deixar mentir a Vivendo Cristo. Vocês podem me cobrar, tipo, vocês podem ir lá ver. Quem tá comigo há muito tempo, desde o início, não vai me deixar mentir, cara. A Vivendo Cristo, aí depois eu fui indo, fui lançando e aí eu lancei a Vivendo Cristo, né? E aí na Vivendo Cristo... A Vivendo Cristo é muito brabo, mano. Nossa, ela foi algo assim, tipo, foi uma guerra pra me lançar ela. Eu não ia lançar ela. Eu não ia. Ela foi algo que eu fiz, só que, tipo... E ela foi produzida no celular. Pra quem não sabe, foi no celular que ela foi feita. No Band Lab. Olha só, mano. Foi no Band Lab aí, ó. Foi no Band Lab. E dá pra produzir. Tem quanto tempo ela, mano? Cara, já tem um ano. Um ano. Um ano já. Pode crer. E aí, tipo, eu produzi ela... Mas isso foi bem depois, né? Eu comecei na música em 2019. E aí, tipo, isso já foi em 2021, 20, por aí, né? Já tinha passado uma caminhada, já. Já tinha passado uma caminhadinha, já tinha muita música, né? E essa Vivendo Cristo. Só que essa Vivendo Cristo, o que que acontece? E eu já tava, tipo assim, escutando ela. E eu tava achando os ruidinhos, cara. Sabe? Tipo, eu falei, cara, não tá tão boa. Meu Deus, pai, não tá boa, pai. O que que tá acontecendo? Eu falei, não vou lançar. E eu já ia apagar. Bem na hora que eu ia apagar, minha mãe entrou no quarto. Meu filho, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, não gostei dessa música, não. Nossa, essa música, tipo, sei lá, a qualidade tá ruim. Já tentei fazer de todas as formas, não quero mais. Eu vou tentar fazer outra. E aí, ela falou, não. É pra você lançar. Deus tá tocando o seu coração pra você lançar ela. E se tá vendo... Algo que ela falou me fez pegar mais encorajamento e lançar. Ela falou, se tá vendo o levante pra você não lançar, se você tá vivendo tudo isso, será que o propósito é muito mais maior? Será que não vai alcançar muito mais vida? Você acha que o diabo não quer tirar esse propósito? E eu falei, cara, eu vou lançar. Aí fui e lancei. E eu lembro que, tipo, eu lancei, nos primeiros momentos ali, pegou 500 visualizações. Já tava... Já deu uma subida. Já foi legal. Já fiquei feliz e tal. Falei, glória a Deus. E aí, Deus, eu sempre agi pela fé. Deus falou pra mim, vai lá no Instagram, você vai tirar a print dela com 500 visualizações, vai postar no Instagram. Eu tenho até hoje, depois eu vou até mostrar pra você. E eu declarei. Eu falei, ó, vocês podem me cobrar. O Deus que eu sirvo é fiel. Vocês podem me cobrar. Essa daqui vai passar de 10 mil visualizações. E é tudo pra honra e glória do Senhor. Dito e feito. E alguns mandaram lá, tipo, vou cobrar, hein, o Matheus Joy. Né, Joy? Chegou! Chegou! Matheus Joy é um amigão meu, foi irmão meu. E ele chegou, mas a gente chegou nos ver, né? Falou, pô, meu amigo, eu vou cobrar, hein? Eu falei, pra cobrar. Aí depois ele falou, pô, vai passar de 100 mil. Eu falei, eu creio. E foi indo, foi indo. Cara, dito e feito. Foi algo assim, tipo, eu vivi um sobrenatural nessa música. Foi algo assim, tipo, foi crescendo, eu fui dormir. Quando eu voltei de 500, já foi pra 2 mil. E tava com... Eu acho que tava com 100 likes, já subiu pra 285 likes, cara. E eu falei, cara, o que é isso? Que doideira. E fui doideira. Aí tava indo, na primeira semana, 10 mil. Eu falei, Deus do céu, o senhor é fiel, meu pai. O senhor é fiel na minha vida. E aí a gente sabe que a vontade de Deus é mil vezes melhor, né? Se a gente pede... 10? 10, Deus dá... 7 vezes mais. 7 vezes mais, né? Dito e feito, cara. Foi subindo, foi subindo em questão de um mês. 100 mil visualizações, cara. Mano, que loucura. Você vê o poder de eu declarar. Então, declare, cara. Independente da sua situação, declare, irmão. Declare. Deus, que tipo, ele falou pra você declarar. Como que Deus criou o mundo? Através da palavra, né, mano? Da palavra declarando. Que haja água, que haja luz, que haja tudo. E Espírito Santo fazendo. Então, o nosso dever hoje é declarar. Declare sobre sua vida, sobre o que você tá vivendo. Não viva pelo que você vê. Viva pelo que você crê. O que você crê, que a sua realidade é outra. Então, declare a ela, cara. Chama ela a existência, né? Algo que eu vejo muito do André Fernandes. Ele fala, pô, chama a existência. Eu vejo muito a pregação dele. Ele fala, chama a existência, cara. Você tem o poder de chamar a existência, do sobrenatural de Deus. Foi isso que eu fiz. Você foi batendo, batendo. Hoje já tá com 700 mil, cara. Ah, 700 mil. 700 mil. De 10 mil, imagina. Rumo a um milhão. Rumo a um milhão. Logo, logo, bate. Mano, mas ela é muito louca, mano. Ela é bênção. E ela mudou a minha vida pro completo. Depois disso, tipo, abriu mais portas, né? O Bruno Ramos, um cara que eu sempre escutei. O Paizão do Trap. O Bruno Ramos. Tô querendo muito trazer ele aqui pra gente bater um papo, mano. Muito brabo. Foi uma das minhas inspirações também pra começar. Comecei a ver ele. O Asap rasteirada, né? Comecei a ver ele com aquela música Tu Me Amas, Pedro. Cara, foi uma música que me tocou muito. Escuta. Muito, muito, muito mesmo. E aí eu comecei a fazer. Eu até falei pro Bruno, né? Tinha mandado mensagem pra ele. E aí, depois de um tempo, ele vê essa música Vivendo Cristo, né? Ele publicou lá. Ele começou a me seguir e falou, pô, mano. Suas músicas são um fare. Que Deus abençoe. Eu falei, pô, mano. Muito obrigado. Isso foi uma das minhas referências, né? Pra começar no Trap Gospel e tal. Que Deus abençoe. Eu fico muito feliz de receber o seu reconhecimento, né? Querendo ou não, tipo, ele tem uma caminhada com Deus ali. Sim, o cara tá numa história, né? Ele tem uma história na cena do Trap, né? A gente tem que chegar já respeitando, sabendo que, tipo, ele tá ali há muito tempo, né? Mais tempo. Sabendo que, tipo, Deus já vem na obra dele. Já há muito tempo, né? E a questão do... Ela só tá em áudio, né? Só em áudio. Você pretende lançar um clipe dela. Ainda mais agora, tipo, deu problema. Dá um spoiler pra nós aí, papai. Dá um spoiler, homem. Eu peço até perdão pra galera. Eu sei que, tipo, ela no YouTube, ela saiu a voz, cara. Eu ia falar isso pra você. Eu tentei ouvir hoje e não... Eu não fui. Mas qual que foi? Tipo, o beat, eu comprei o beat, né? Só que eu acho, eu não li direito. Mas eu creio que esse beat, no caso, tipo, ele tem uma estimativa de 100 visualizações. Passou disso, eu tenho que pagar a renovação de novo. Aí eu tô tentando entrar em contato de novo com o dono do beat, que é o Rony, né? O produtor Rony Brabo, pra tentar mais uma licença. Só que aí eu quero... Já tô pensando em fazer um clipe, né? Eu sei que tu já tem muito tempo aí, mas, pô... Sim, cara. Quer gravar ela, né? Com uma qualidade a mais. Ia ser louco, deu um clipezão, mano. Eu creio que vai ser bem esse. Não, ia ser insano, mano. E aí, galera? Vocês querem clipe? Viver do Cristo? Tá louco. E dá pra mandar uma palhinha, né? A minha meta é viver Cristo até morrer, distante daquilo que não convém. Mano, se eu tenho ele, é que tá tudo... Eu não me vendo, mano, pelas notas de 100. Eu não uso... Codem é o que o mais usa no trap. Que é... O que é o Codem? O Codem é uma... Assim, tipo, falando abertamente, uma droga. Né? Os caras misturam de xarope com Sprite. Que é um negócio, tipo, mais ou menos parece... É mais... Parece uma cerveja, mas não é. Bem mais forte, cara. Cara, é loucura, mano. É loucura. Os caras compram... Os caras vão na farmácia, compram xarope e fazem essas coisas. Sério, mano? Aí eu já falo logo, pô, não uso o Codem. Porque, assim, o que se fala aqui, o quê? Minha brisa é outra. Minha brisa é Jesus completamente. Eu não uso o Codem. Eu não preciso disso, né? Tua presença me deixa forte, você entende? Boa. Ele que me leva além. Porque quando você tá, tipo, na brisa de qualquer droga, você acha que você tá indo além. Você tá evoluindo. Você tá voando, né? Você tá voando. Por isso que eu falo, pô, eu não uso o Codem. Tua presença me deixa forte. Ele que me leva além. Falo do Deus que venceu até a morte. Uau. Então, tipo, realmente, tipo, eu falo já, cara, não use drogas. Não use drogas. Não vai, não vai, não vai nesse caminho. Eu te apresento algo.